5 Remédios Caseiros para Diabetes Existem algumas plantas que podem ser usadas para potencializar o efeito da insulina e ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com pré-diabetes. Estas plantas apenas devem ser utilizadas após consultar um médico que está orientando o tratamento, já que algumas plantas podem interferir com o efeito de alguns medicamentos usados para diabetes e podem causar complicações sérias, como a hipoglicemia. Algumas das plantas que possuem comprovação científica para regular a glicose no sangue são as que vamos mostrar a seguir. Número 1 Fenogrego O fenogrego é uma planta medicinal muito versátil que pode ser utilizada para tratar vários problemas de saúde, mas tendo forte efeito no controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso porque esta planta tem nas suas sementes uma substância ativa, que segundo vários estudos parece aumentar a produção de insulina no pâncreas, diminuindo os níveis de glicose altos, comuns da diabetes. Anote os ingredientes para fazer o chá. 1 xícara de água e 2 colheres de chá de sementes de feno grego. Modo de preparo Coloque a água e as folhas numa panela e deixe ferver por 1 minuto. Depois desligue o fogo e deixe repousar por 5 minutos. Por fim, retire as sementes e beba o chá após amornar. Este chá pode ser usado após as refeições para ajudar a regular os níveis de glicose. No entanto, não deve ser usado caso se utilizem remédios para diabetes, já que pode causar uma hipoglicemia, especialmente se não existir conhecimento do médico. Número 2, ginseng asiático. O ginseng asiático é uma raiz muito utilizada em todo o mundo para os mais diversos fins, especialmente para melhorar a circulação sanguínea cerebral e melhorar o rendimento. No entanto, esta raiz também ajuda a aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, além de melhorar a sensibilidade a essa insulina. Assim, o ginseng pode ser uma ótima opção para pessoas com diabetes tipo 2, ajudando a regular melhor a quantidade de açúcar no sangue. Ingredientes. Uma xícara de chá de água e uma colher de sopa de raiz de ginseng. Modo de preparo. Coloque a água e o ginseng para ferver durante 5 minutos e depois repouse por mais 5 minutos. Por fim, coe e deixe amornar e beba 2 a 3 vezes por dia. O consumo regular desse chá pode causar efeitos colaterais em algumas pessoas, sendo que os mais comuns incluem sensação de estar nervoso, dor de cabeça ou insônia. Por exemplo, além disso, mulheres grávidas não devem ousar este chá sem supervisão do obstetra. 3. Dente de leão. O dente de leão é outra planta que parece ter um forte efeito sobre diabetes, já que tanto suas folhas como as raízes são capazes de regular os níveis de açúcar no sangue. Aliás, a raiz do dente de leão possui até uma substância que pode aumentar a produção de insulina, já que é um tipo de açúcar que não é metabolizado, ou seja, que não leva a um aumento do nível de açúcar no sangue. Ingredientes. Uma xícara de água e uma colher de sopa de raiz de dente de leão. Modo de preparo. Deixe a água e as raízes para ferver numa panela por 5 minutos. Depois retire do fogo e deixe repousar por mais 5 minutos. Coe e beba depois de amornar. Este chá pode ser bebido até 3 vezes por dia. Número 4. Camomila. A camomila é outra planta muito utilizada na medicina popular, pois é conhecida como um calmante natural. No entanto, esta planta também tem efeito sobre o nível de açúcar no sangue. Ingredientes. Uma colher de sopa de camomila e uma xícara de água fervente. Modo de preparo. Adicione a camomila à água fervente e deixe repousar por 5 a 10 minutos. Depois coe e deixe amornar e beba de 2 a 3 vezes por dia. 5. Canela. Para fazer o chá, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1 a 2 paus de canela e 1 litro de água. O modo de preparo para o chá, você deve juntar os paus de canela na água e deixar repousar na geladeira durante a noite. Depois, retirar os paus de canela e ir bebendo ao longo do dia. Existem alguns estudos que indicam que a canela não deve ser ingerida durante a gravidez. Por isso, é aconselhado que grávidas consultem o obstetra antes de utilizar o chá. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.